E eu quero dizer pra você, telespectador, que a Lucilene hoje fala com toda essa propriedade e se expressa aqui nos meios e nos veículos de comunicação. Mas eu sei o quanto isso foi difícil pra ela, o quanto isso demonstra a grande superação e a grande dedicação por fazer algo melhor. Porque no ramo, nesse momento, nesse estágio da política, se expressar, levar as suas ideias, transformar as suas ideias em palavras, de forma a ser compreendido aos demais, colocar a sua voz com poder e empoderamento, não é algo que a Lucilene tinha naturalmente. Conta pra gente como foi essa mudança. Então, lá do interior, né? Então a gente tinha vergonha até de dar um oi, um bom dia. E eu tive que entrar na cama de vereadores, usar a tribuna, me expressar, então, e nunca tinha viajado de avião. Então eu fui sozinha, com toda a minha humildade, como eu disse, aprender. Não fiz nenhum curso, mas o que vale mesmo é o dia a dia da gente. Acho que eu tenho muito o que aprender, mas eu já aprendi muito. Hoje, que nem tu disse, eu sou uma outra pessoa. Superei as minhas expectativas mesmo. Fui presidente da Câmara de Vereadores no ano passado. Então, como tu disse, eu sou a primeira mulher reeleita da cidade de Carlos Barbosa, com muito orgulho. E sou a última presidente da Câmara no último ano, no ano da eleição. Todos os presidentes que concorreram em Carlos Barbosa nunca se reelegeram. Então eu tenho dois marcos muito grandes. As duas reeleições. Então eu tô aprendendo no meu dia a dia, né, Perla? Eu digo pra vocês, essa mulher é incrível. Toda vez que eu converso com ela, que eu tenho essa grata oportunidade, eu aprendo um pouco mais. E ela é a demonstração de que quebrar paradigmas e derrubar o machismo estrutural, que infelizmente, gente, isso existe. A gente não tá aqui pra tapar o sol com a peneira. Existe. Mas isso pode ser feito de forma suave, de forma inteligente, colaborativa. Porque se caso ela não tivesse feito um bom mandato, se caso ela não tivesse sido uma presidente ativa e de preceitos, ela provavelmente não teria se reelegido. Porque a grande verdade é que você foi, sim, bem sucedida, mas a sua coligação em si não. Exatamente. Então eu me reelegi, mas o prefeito, então, da minha coligação não se reelegeu. Então fomos três, somos três do meu partido, né, que estamos na casa. Somos três mulheres, não as três do... Eu sou a única do meu partido, mas somos três mulheres na Câmara de Vereadores. E dizer pras mulheres que a gente tem que lutar assim. A gente não pode desistir no primeiro tropeço, porque eu tropecei muitas e muitas vezes. A gente tem que se erguer e mostrar o porquê que a gente veio. Bater de frente quando a gente tiver que bater. A gente tem que ser humilde quando tiver que ser, pra aceitar quando a opinião do outro é a certa, é a correta. Então a gente não pode deixar... Que nem tu falou, ainda existe o machismo, infelizmente, e no meu ramo, muito mais do que em qualquer outro, né, porque a política é um cenário masculino. E aí